Fala ai pessoal, beleza? Omega na área trazendo mais um vídeo pra vocês e que felicidade meus amigos Finalmente Omega Car de volta, espera, terminou um mês, quase dois meses fora do canal Entramos em atos aí nessa grande série Finalmente daremos o pontapé inicial ao Futebol Fronteira Nacional Depois de uma classificação dramática da Raymon na fase preliminar, na fase regional Naquela partida épica contra a Kidokawaseishi do Goenji Teve a ajuda do Shadow, infelizmente ele não quis continuar com a gente aqui na Raymon Iremos então para a primeira partida do Nacional com novidades na escalação O Ibi que treinou uma tática, uma formação secreta com dois velocistas O Kazemaru, nosso titular absoluto E também o Miyasaka, outro velocista que ele não utilizou até então nas partidas O que será que o Ibi que tramou com esses dois? Descobriremos na primeira partida do Nacional que será incrível Já solta o like no vídeo e vem comigo para esse retorno épico de Omega Carer É isso aí, é a fase 1 da fase nacional É o Raymon que acumula cinco vitórias e dois empates da fase regional do torneio E olha só, o nosso adversário é a Sengoku Igajima, o Colégio Ninja Que é conhecido como Colégio Ninja por causa do seu patrocinador, a Escola de Artes Marciais Ninja Ok? A Raymon, como eu disse ou não disse ou eu mostrei no começo do vídeo, tem patrocinador agora É a Sansa ou Thunder, uma montadora de carros japonesa patrocinando então a nossa gloriosa Raymon Sem o Shadow, a Raymon contará com o reforço de um velocista para enfrentar Kirigakuri Neblina Pela primeira partida do Nacional Então, Ibi que provavelmente sabia de Kirigakuri Neblina Escalou dois velocistas para... acabar com ele Pontapé inicial dado finalmente Estamos no Futebol Fronteira Nacional, meus amigos A expectativa é alta A torcida canta mais forte, o coração bate mais rápido e também mais forte Olha o Kazimaru aí, será que vai começar a tática agora? Ele utilizou o Shippo Dash para cima de Kirigakuri Neblina Lançou para o Miyasaka, o outro velocista Nossa! Eu W Shippo Dash Eles tocaram para o Rafael Omega E aqui vou eu com o Atarashi Timeline E aqui vou eu com o Atarashi Timeline A新 idea A新 idea A新, a新, a new time around Mãe A A新, a新, a new time around E aqui, a新! Ai! A新, a新, a new time around G'era! A新, a新, a new time around A新! I'm so sure G'era! E aqui eu vou eu com o Nakata! O Colégio Ninja nem sequer encostou o pé na bola A Raymon abre o placar de forma esplêndida Será que isso irá acordar Kirigakuri Neblina, o capitão da Sengoku Gajima? Lá vem eles aí Caiu o chute do Fuma de muito longe A Gotohando defende, a mão fantasma do Endo entra em ação E já consegue defender o primeiro chute, a bola é para a Randa Olha o Randa aí, ele vai dar o primeiro chute dele na partida O RNG KIKI RONG SHIDO Tumouji defende, é a Risato Azar do goleiro Momoshi Incrível, hein? Incrível a atuação aí Do goleiro para defender o chute do Randa O Colégio Ninja começa a mostrar as suas habilidades ninja Mas vamos lá, o placar está a nosso favor 1x0 para Raymon A primeira jogada aí Da partida, olha só, lá vem o camisa 9 Yajiu bateu para o gol Será que o Endo defende? GORIKIMATA Yajiu marca BUSHIN SHUTO Explode no fundo da rede do Endo A Gotohando não conseguiu defender Preocupante E agora Endo? 1x1 hein Será que teremos o Dragon Tornado? 1x0 Inacreditável O irmão do Shorinji Ayumu Da nossa equipe Olha ele aí Bloqueou o chute O irmão do Shorinji É conhecido apenas com o Shinobi Quero Ômega Tornado Cai Defendeu o Ômega Tornado Do goleiro Momoshi Inacreditável Olha só o contra-ataque do Colégio Ninja A bola chega em fuma URIMATSU Perdeu a bola para o Kirigakure Tsuchidaruma Na cara do Endo Gotohando Shibata Gol Rukimata Kirigakure Neblina Na falha de Kurimatsu A técnica especial ninja Bola de lama Explode no fundo do gol Do Endo mais uma vez Do Endo Vai ter que melhorar Sua mão Fantasma Cara Shibudro Shibudro Kazimaru No Shin Hissatsu Azar Que beleza Kazimaru Uma nova Hissatsu De rumbo De bola Shibudro É o rumbo Veloz O Tomioka Tem a chance Do chute Dragon Dragon Crash Cai Defendeu o goleirão É a primeira tentativa Do Somioka Não passa Do goleirão Momoshi É a vez De Miyasaka Tipo Dash Consegue Passar pelo meio campo Do colégio ninja Kagenui Por um ataque Kagenui Mais uma Técnica Conhecida Por nós Atarashi Timeline Kurae O Omega Tenta de longe Shouinji Shinobi Boro Otome Dan Ele consegue Parar o Atarashi Timeline Como o irmão Do Shouinji É bom Cara Ele parou A minha Risato Azar De chute Suprema Até então Fácil Cabeçada Kung Fu A rivalidade Entre os irmãos Shouinji Também Aumenta E lá E lá vem Kirigakuri Neblin Será que Teremos Mais uma vez A bola De lama O Eido Está em apuros Defende A Eido Vai lá Eu confio Na mão Fantasma Oeeee O E aí 자 O God God Second To To Inacreditável Eidu Realmente Não desiste Nunca O jogo esquenta muito Colégio Ninja começou perdendo Mas soube Jogar a partida E virar né Vamo a bola do Sobe Oka O zagueiro parte pro ataque Olha a descida do zagueirão Por o atado Kabeama Parou o Fujibayashi E termina o primeiro tempo Dois para Sengoku e Gajima Um pra Raymond Vamo direto então Para o segundo tempo Ah foi o Omega Anda meio sumido na partida né Ele tentou o Omega Tornado Atarajita M9 Só que agora acabou de ser driblado Ali no meio pelo Koga Kurematsu Se redimindo daquela falha No primeiro tempo que Ocasionou o segundo gol Do Colégio Ninja Do Colégio Ninja Do Rorning Kick Do Rorning Kick Do Rorning Kick Técnica Secreta Ninja Redemoinho Tsumuji Defende mais um chute Shishido Bom Roubo de bola E bom lançamento Que lançamento do Shishido Tem que sair o gol agora O que o Omega vai fazer? Atarajita Mirai? Não Chute em dupla O que o Omega vai fazer? O que mata? Inacreditável, surpreendente! Os dois atacantes da Rainbow se juntam e criam um novo chute, é a evolução do Dragon Tornado na frente dos seus olhos, Dragon Omega! Olha o roubo de bola do Kirigakuri, não é à toa que ele tem o apelido de neblina! Kazemaru, olha ele aí cara, Kazemaru tá jogando muito hoje, ele tem uma rivalidade com o Kirigakuri! Ambos são velocistas, ambos são grandes jogadores e o Kazemaru evolui seu chute! Será que ele marca? Não, Tometa! Defendeu o Momoshi! A Raymond empata o jogo, 2x2! O jogo é muito bom, o jogo é disputadíssimo! É a estreia da Raymond no torneio nacional de futebol fronteira, meus amigos! O Matsu também não fica atrás, ele quer mostrar serviço, ele seria o reserva do Shadow, só que o Shadow não tá aqui, olha o Shoringa aí! Kung Fu Hedo! O confronto entre os irmãos chega no seu ápice! Shoringa Yugo contra Shoringa Shinobi! É o apelido do seu irmão que joga pelo colégio Ninja! Lá vai o Someoka! Será que ele consegue marcar o gol? É o impacto do dragão em direção ao gol do Colégio Ninja! Tsumugi no Jutsu defende! Quem será que irá marcar o próximo gol? O próximo gol é decisivo, é importante! Quem fizer o próximo gol praticamente garante a vitória e a classificação para a próxima fase do torneio futebol fronteira! Ômega Tornado! Ômega Tornado cai! Será que entra? Defendeu! Inacreditável! Que goleiraço é, Momoshi! O Shishiro jogou muito! Tirou a bola dos pés do Neblina! Mas aí o Kagerui rouba a bola do Randa! Olha o Kazimaru! A bola chegou no adversário dele! No seu rival, Kirigakuri Neblina! Tuchidarma! Tuchidarma! Wrong chute! O que o Endo vai fazer? O que o Endo vai fazer? Neketsu Katsui! Neketsu Katsui! Finalmente reaparece! Quem será que vai marcar o gol da vitória? Raymond! Sem gol tem Gajima? Quem da Rainbow poderia marcar o gol da vitória? Seria o Kazimaru! Sonic Shoto ventiu! Defendeu o goleirão! Tá difícil, hein? Tá difícil! O Kazimaru! O Kabeama parou ali! O Iyajuu! Que marcou no primeiro tempo, né? Com o Bushing Shilton! Cruzamento! A bola passa! Vamos lá, Sobe Oka! Confia no seu Dragon Crash, cara! É o impacto do dragão ficando cada vez mais forte! Defendeu o Momoshi! Peraí! Parece que o Ibiki... Tá conversando com alguém ali na beira do campo! Consegui chegar a tempo! Não se preocupe, Raymond! O goleador de fogo finalmente está aqui! Inacreditável! Goenji aparece com o uniforme da Raymond e entra pra jogar! É isso mesmo, Goenji! Está em campo! Pelo Colégio Raymond! É inacreditável! O atacante da Kidokawa está aqui! Será que ele vai marcar o gol da vitória? Goenji! Olha aí o Kirigakuri! O Kazemaru rouba a bola dele! O Omega tocou pro Miyasaka! Vem chute especial por aí! Miyasaka! Kazemaru-kan! Goal! Goal! Yeda Rainbow! Tatsumaki! Tatsumaki! Otoshi! Os dois velocistas... As batatas foram incríveis e marcaram o terceiro gol do Colégio Raymond. O Goenji parecia ser só uma distração, pelo jeito. Até agora o artilheiro de fogo não fez nada. Quem marcou o gol foi Kazemaru e Miyasaka. Grande gol! A Raymond revira o placar 3x2 para o Colégio Raymond. Olha o chute aí! O Colégio Ninja não se rende e vem chute especial! Caldo! Camisa 10! Hachidori! Hanzo! Wrong Shoot! Vai lá indo! Tomeda! Majinza Gotohando Tomeda! Sihai Shiryu final de partida no estádio Futebol Fronteira! Quem vence essa partida válida pela fase 1 do nacional? É o Colégio Raymond! 3x2! Kazemaru foi o grande personagem junto com Miyasaka! Eles marcaram o gol final! E o Goenji entrou na partida e não fez nada? Que estranho! Por que será que ele está aqui? 3x2 para o Colégio Raymond! E a Raymond está classificada para a próxima fase do torneio nacional do Futebol Fronteira! É, meus amigos! Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e visite a descrição, é claro! Demorou? Tamo junto, meus amigos! E vamos, firme e fortes, para a próxima fase do Futebol Fronteira Nacional! Pissatis ou asas ou técnicas especiais, proibidas podem ter sido utilizadas no Futebol Fronteira! Certo!